Nossa senhora, meu Deus, o cara só ainda não tomou velho, teve que tomar um susto. Loja Minidrop, a sua loja de colecionáveis games, aqui você encontra itens e acessórios dos seus jogos favoritos. Apex Legends, PUBG, Fortnite, League of Legends, CSGO e em breve Call of Duty. Então pessoal, não fiquem de fora, aqui o envio é rápido, a compra é segura, a entrega é garantida e pagamentos em até 12 vezes. Não fiquem de fora, adquira já os seus colecionáveis e também utilize o cupom M2GAMES na descrição do vídeo. Forte abraço, tamo junto, valeu! E aí galera, Firmeza M2GAMES de volta com mais um vídeo topzera pra vocês, mais uma gameplay comentada do jogo aí Barrel Drive. Esse jogo que é sensacional, é um TPS multiplayer online, muito bacana, com excelentes gráficos, tá? Lembrando, mais uma vez, sempre falo isso no início do vídeo, que o jogo ainda está em acesso antecipado somente para iOS, tá? E para Android, eu perguntei para os criadores do jogo, eles me responderam que ainda esse ano será liberado a versão de Android, tá? Para baixar o game, tá tudo na descrição aí, a Apple Store das Filipinas, tranquilo? E bora para a gameplayzinha aí, topzera, tá? Deixa eu achar aqui, vou dar uma pleada. Vambora galerinha, eu vou jogar aqui de Vision, a Snipera, famosa Matapombo. Bora lá, vê que eu consigo arrumar, esse mapa aqui é bom para jogar de Sniper. O que eu vou fazer? Aumentar aqui. Se eu consigo, opa, maluco ali. Já foi um. Eu estou vindo aqui, ó. Olha o de Squeeze, vem cá, Squeeze. Vamos trocar uma ideia aqui, vem cá. Beleza, Squeeze. Vamos pulando ali, ó. Desceu. Errei. Toma, errei não. Opa, opa. Ai, 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 do nosso, coi. Tomei. Estou cercado. O maluco é bravo ali, hein. Dois maluco que estão atrás do muro. Aqui está em pé. Nossa. Nossa, o maluco tudo me cercou aqui. Não tinha muito o que fazer. Nossa, que bala com o maluco ali, senhora. Nossa. Pegou muito bonito. Dois a zero. Dois áreas para o nosso lado ali. Opa. O menino ali. Já foi. Quase que eu morri. Olha o Squeeze ali, ó. Vem cá, Squeeze. Toma. Preparar. Homem aqui, né? Beleza. Tá, sub. Pô, esse botão de trocar de arma, tinha que ter como mexer nele, velho. Fica horrível. Ué, velho. Ai, ai, ai. Ah, velho. Pintis, vambora. Agora tá bom. Tá, isso aí. Ah, beleza. Nossa senhora. Meu Deus. O cara dele não tomou, velho. Deve ter tomado um susto. Tomou um susto, com certeza. Tomou um susto, parceiro. Tá aqui de novo. No mesmo lugar, ó. Toma. Só no capacete, o menino. Tomou um susto. Tomou. Aí. Arruchando? Ah velho, esse botão me confunde direto Não é pra ter encarado os caras não Eu fui encarar os caras ali Tá de boa Opa, tô tomando de lugar aqui Já sei, já vi Pula pra cá Ah, pô, eu mandei pular Não mandei pular pra caramba Bora, tá bom, tá beleza Nossa, que pixel Meu amigo, que pixel que eu peguei ali, véi Opa Ah mano, isso é mentira, véi Atirei primeiro Putz mano, pingue é fogo, véi Eu comecei a atirar primeiro, mano Nossa, aí mentiu pra caramba Aí mentiu, que sabe Toma Sim Aí Acho que eu tô falando, viu Quase que eu morri pro cara ainda, mano Quase que eu morri pro cara Atirei primeiro É o ping, véi Tá bom, matei 13, mano Matei 13 Show de bola, mano Muito show Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa playzinha aí Muito da hora Jogo muito top Battle Prime Ó, excelente Espero que saia logo para Android Para todo mundo conseguir jogar Firmeza Tamo junto pessoal Forte abraço Valeu, falou Até a próxima Valeu